O que eu quero mostrar para vocês nessa imagem aqui é como é que a Caatinga amanheceu hoje. Um dia nublado, essa área aqui era Caatinga, foi desmatada há um tempo, a gente vê os tocos aqui de árvores queimadas, mas observem no chão essas flores rosas e brancas, tem brancas também, vejam aí nessa paisagem, flores brancas e rosas, hoje amanheceu assim, as chuvas que deram nos últimos três dias, a capacidade da terra é incrível né gente, a capacidade do meio ambiente, então essa é uma área degradada, uma área completamente devastada, se tornando aqui para plantio de capim, depois da seca vejo que sobrou, quase nada, as árvores poucas, mas a capacidade de recuperação da natureza. longos períodos de estiagem, mesmo assim choveu, flores.